Chegamos na comunidade de Alondá, no nosso almofo. Aqui é um restaurante e aqui fora temos uma comunidade até grande, bem na parte mais baixa daquelas montanhas. Agora estamos no horário do almoço, meio de alguma coisa, pastel de papas, salada e atum. Chicos, qual é o seu nome e onde você é? Martin, alemão, alemão também. Aí vocês já imaginam, eles ficam falando alemão o tempo todo, parece que está um brigando com o outro e eu nem tenho porcaria nenhuma. Mas são rapazinhos muito educados, então estamos nos dando muito bem na viagem. Música 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 É uma coisa assim, é sem palavras, olha isso, aqui, ó, gente, não liga minha unha não, tá horrorosa, meu Deus, olha o chão, aqui, olha o chão, muito legal, é sal mesmo, gente, aqui o quarto, tudo sal, é, nossa, é sal. Muito legal, muito legal. Aqui no Pueblo Chuvica, as casas também são de blocos de sal, é, eu achei que fosse o hostel, né, de alojamento de sal, por causa dos turistas, mas não, realmente, ó, ali, e eles colocam as pedras em cima das casas. Pro vento não levar a telha. Ai, muito legal, aí tem umas montanhas aqui atrás e o salar lá em frente. Ah, eu tô muito, muito afastada, né, bem do interior. Tem outro hotel lá. Ó, essa lhama aqui tem uns brinquinhos na orelha, porque o guia explicou que é uma forma, é, primeiro porque os incas, é, é, enfeitavam várias festividades. Mantiveram essa, essa, cultura no carnaval andino, que é muito legal, eu ainda vou conseguir viajar pra uma das cidades que tem carnaval andino, que é, eu já vi na internet sensacional. E hoje eles usam a, é, inclusive pra poder demarcar de quem é a lhama, né. Aqui eles colocam esses brinquinhos coloridos, enfeitas os bichinhos. Porque basicamente a economia aqui dessa região é a extração mineral, né, aqui no salar tem a extração de lítio, a extração do próprio sal e a agricultura, né. Vocês viram a quinoa, que tá bem, é, 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 importante aqui atualmente. E a criação de animais, como ovelhas e, e as leãs, que fornecem pelo, né, é, lã, fornecem couro, fornecem carne. Vem aqui, amiguinha. Quero tirar uma selfie. Vocês comem, hein. Oi. Não me cospe. Ah, esse é o local que a gente tá hospedado aqui hoje, o hostel. É, que é um hotel de sal, né, vocês. Toyota, que, ó, guentem. Que é o, cada, brabeira que a gente passa. E lá o fundo do salar. E lá o fundo do sal. Vamos lá. Esse é o maior deserto de sal. Volta aqui, amigo. Volta. Não, volta. Não, não, não. Olha como que a estilena resolve o problema do frio. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bailando cara A ver A ver Na feria A ver A ver A ver A ver Gente, as pessoas ficam loucas aqui no salário Olha só o que elas estão aprontando Não, não salta porque não Não, não salta 1 1, 2, 3, vai 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 Levanta as pernas Levanta as pernas Levanta as pernas Valentina Não, não, não 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 Estou te filmando Estou te filmando Deixa eu filmar aqui em cima Boa noite Estou no salário de juni Maior salário do mundo E estamos aqui Conchelando Olha tudo No salário do mundo Há uma Boa Um pouco Desayuno No salário De juni Sim Abel, muito obrigado De nada, de nada Mas o desayuno está... De nada Gente, o Abel é o máximo Olha isso Vamos fazer Fotos grupais Perfeito 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 Ok, 1,2,3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto